E aí pessoal, eu sou o System e estou voltando aqui com mais um vídeo de Priest on Tail E hoje eu já quero começar nesse vídeo fazendo a quest do level 40 Pra fazer a quest do level 40, tudo o que você precisa é falar com o seu mestre das habilidades Começou dos Tempcoms, eu vou aqui com o Mestre Virkan Se você for cavaleiro, atalanta, char mágicos como mago, xamã e sacerdotisa Você vai lá em Ply falar com o Rayman, acho que é esse o nome dele Primeiro você alcança level 40 e tenha feita a quest level 20, é claro Você aceita E estamos pronto, deixa eu ver aqui, apertar a letra Q Consiga 3 Sheltons Vamp dos Minigs prateados que perambulam em Navisco durante a noite Estamos de noite? Estamos de noite Então vamos para Navisco, eu tenho um corpo para ir para Navisco Especialmente para isso Só que tem um problema, eu estou no Omega O pessoal irá matar, com certeza Espero que não, eu sou um noobzinho aqui, ele leva 50, 100 itens e espero não morrer Eu só quero aproveitar e matar Minig Deu DC, será? Eu não estou vendo mobs nenhum E o cara está ali, já amanheceu? Olha, estou achando que já amanheceu, mas não era noite Eu não sabia de mais nada, para falar a verdade Mas eu queria falar com ele mesmo Que eu precisava de uns itens Deixa eu ver Não, leva 50 Eu estou, 53 50 Então eu vou comprar essa luva Eu vou comprar essa E a arma Escreve 50 Vou comprar essa arma Vai ser totalmente inútil, mas eu vou comprar Só para dar uma melhorada aqui no meu char E eu gastei toda a minha grana, né? Não tem problema O que eu preciso então para usar isso aqui? 1, 3, 2 Para você aumentar de 10 em 10 Aperta B e clica Aí ele vai mais rápido Força OK Talento 65 E qualquer outro? Não, a arma já podemos usar E agilidade 50 Eu vou ter que esperar então a próxima noite Eu jurava que estava de noite Não sei se deu um bug Agora amanheceu Não sei o que aconteceu Fala a verdade, eu nem venho no Omega aqui em Navisco Porque aqui é PVP Só se foi alguma coisa assim Mas eu creio que não Enfim, vamos esperar a próxima noite Estou aqui em beta E já vai anoitecer E eu só queria mostrar uma coisa interessante Para o pessoal que não conhece o jogo Essa aqui é uma cidade Só que você não pode fazer vendas aqui E a coisa legal é que Quando anoitece Os NPCs Esse é o ferreiro Eles são amoldiçoados E eles se tornam monstros Mops Tem o ferreiro Tem a moça da poção Do outro lado lá Mas eu quero focar no ferreiro E essa árvore Para quem está achando estranho É só Um evento de outono Que está tendo Vamos ver se eu dropo Algumas coisas aí Vamos lá ferreiro Vire o seu Seu lobisomem Mostre seu lobisomem interior Na verdade ele vai virar Um zumbi né Ah se transformou Olha lá Deixa eu matar ele Cadê os minigs Meu Deus do céu Eu estou estombrando minig Ah tem um minig ali Temos que matar minigs E até dropar O item que precisamos Ainda bem que eu comprei Um machado bom Só uns golpezinhos Já consigo matá-lo Ah caiu Já caiu primeiro Vocês escutaram o barulhinho Depois eu mostro Para vocês 2 já é alguma coisa Mas eu preciso de mais As vezes Você consegue fazer Essa primeira parte Da quest Em uma noite só Só as vezes Não caiu Tem que matar bastante Vai meu amigo Nossa Nasceu um zumbi Bem aqui É gul Na verdade O nome dele O problema é que A noite é bem curta Olha um minig Prateado ali Se eu conseguir 2 Eu já fico mais tranquilo Pelo menos eu vou ter A próxima noite inteira Para pegar um só Não Só gul Almenig Ainda bem que esses caras São levels altos E as vezes Eles não matam Mas tem uns que matam Só para Fazer uma Pirracinha Sabe Caiu Caiu Beleza Muito bom Muito bom Só falta mais um Pelo menos Pelo menos Eu estou mais tranquilo Porque a próxima noite Eu vou precisar Só de um Já estou Sendo pessimista Que eu não vou conseguir É que é difícil Conseguir os 3 Uma noite só Ainda mais quando tem Bastante gente Concorrendo A esses minig Prateados Agora hein Não, não foi agora Opa, acho que eu vou usar Essa armadurazinha Opa, obrigado pelo VL aí Tai Tai é Thank you Aqui Esse aqui Esse é o da sorte Importante eu conseguir dois Já mostrei para vocês Como conseguir esse vamp Que é o intuito do vídeo Agora hein Não, não caiu Tá, amanheceu Rápido 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 Não, eu acho que eu não matei ele Quem matou foi o Foi o dia Eu vou esperar anoitecer novamente Porque essa quest é meia chatinha Por causa disso Mas eu vou mostrar para vocês Os vamps que eu consegui Esses dois Só falta mais um E depois que eu conseguir esse último Eu vou lá com o mestre da habilidade E ele construirá uma arma para mim Com esses vamps E vamos para mais uma noite Só vou esperar meu amigo aqui Se transformar Vamos ver esse aqui O Civil Mini Ring Que será importante Para umas quests no futuro aí Para a quest level 80 A quest level 80 Ela faz com que você ganhe A partir do level 80 Ao invés de 5 pontos de status 7 Aí depois tem a quest 90 Que faz você ganhar A partir do 90 10 pontos Mas não tem problema De você fazer essas quests atrasada Que depois que você faz Essa quest Todos os pontos Que você deixou de ganhar Se acumula Porque Como funciona Se você não fizer a quest Você continua ganhando 5 por level Só fica com esses pontinhos Para trás Depois Atualiza tudo Não tem problema não Ih, ele não virou Nós vamos atrás Do Nosso cara amigo Até esqueci o nome aqui Aqui ó Minig Prateado Vai ataca Não consigo Ah Caiu Caiu Meu amigo Você achou que ia atrapalhar Só que você acabou ajudando Depois que conseguimos Os 3 vamps Tem que ser 3 Não pode ser menos Mas Acho que é impossível Você pode matar para sempre Que não vai dropar mais Mas depois que você dropa Esses 3 Só pode ser Usado no level 70 Tá Que seja Nunca usei aquelas coisas Nossa arma está aqui Agora temos que Maturá-la Como assim? Nós fizemos a primeira parte Da quest Vou ter que caçar 30 bargons Para caçar bargons Precisamos ir lá na Lá em Na visco mesmo Como eu não tenho Mais core Que eu devia ter comprado E está de noite lá ainda O que eu faço Para chegar mais rápido lá? Eu vou em Ply Vou no Neuter Vou parar em outro lugar E compro um core Não, não é tão complicado Quanto parece Vou mostrar para vocês Eu já fiz no primeiro episódio Mas eu vou mostrar de novo Até porque eu preciso ir lá Com char mágico Essa quest é mais tranquila Eu tenho que matar 30 bargons Com char mágico Eu posso matar 30 mobs Do mesmo local Não precisa ser Somente bargons Acaba sendo Melhorzinho Com a sassia Então é mais tranquila Ela tem aquele golpe em área Poder em área Fica mais tranquila Mas eu tenho um cristal Aqui é uma Série Para mostrar as coisas Então tem que ser rápido Nosso Tula Vai arrasar com tudo Vocês viram Eu vim aqui Agora eu vou comprar Uns Corezinhos Com esse cara A segunda parte da quest Eu tenho que vir para cá Também pessoal Na verdade Essa quest Eu posso falar Que ela tem 4 partes Tem a parte De matar os menigs A parte de matar o bargo Depois eu tenho que matar Duas levas de monstro Aqui dentro E o XP vai rodar Para caramba Eu comprei só um Não Cara Comprar mais Para que só um Comprar desse É vou comprar um Pilar Vamos lá então Ah uma coisa Muito importante Eu estava Esquecendo já Eu vou deixar Na descrição Desse vídeo O link Para o Discord Para quem quiser jogar Para o Estante Comigo Quero montar uma equipe Aí Montar um clanzinho Só do pessoal do canal Para a gente upar junto Porque upar junto É mais divertido Do que upar solo Embora eu jogue muito solo Mas eu quero uma equipe Aí para jogar comigo Já tem 2 O Bruno e o João Só colar no Discord Lá que a gente joga Junto aí Desde o level 0 Para saber É mais para dar Aquela lembrada Lembrar como jogar Matar Saudade A nostalgia Matar a nostalgia Eu vou fazer o seguinte É até bom Eu sair nesse local Assim eu faço Aquela quest diária Do WoW Essa quest diária Do WoW Não é obrigatório Mas vale a pena Para caramba Tem um local Aqui que é Cheio dos mobs Eu quero que o meu Tula trabalhe Que nem um doido Esse local Mais ou menos Só que eu já vi Que tem um Supostamente um cara Aqui Só clicar no alerta Pessoal Você vê tudo Que ele mata Matei um Krypton E o que eu preciso De outras coisas Eu vou guardar Esse cristal místico Que tem um inscrito Que pediu Eu vou guardar Para ele Eu tenho 3 Para ele Vamos ver se ele Vai lembrar de pedir Pede no Discord Tá meu amigo Discord Se vocês Têm mais contato Comigo Eu sou muito Inteligente Eu esqueci De uma coisa Ah não Não Funcionou Deixa eu ver Mata esse bargo aí Meu amigo Rápido Seis Tá Eu achei Que eu tinha Que bater Com a arma Se não Não ia contar Não contou Pera aí Susto É que eu lembro Que eu tinha feito Com cristal Essa quest Já Essa quest Que tá quase Acabando Também É divertido É divertido Fazer quest Daí quando eu fizer Com o rapaziada Eu vou fazer Sem cristal Ou com cristal Sei lá A gente Junta todo mundo Marca os bargos Para mim aí São mais importantes É um desperdício Muito grande Que eu tô fazendo Com o Tula Mas vale a pena Porque vai ficar Tudo salvo Aqui no canal Esse Tula Não foi em vão Eu quero que ele Mata a árvore Que é a árvore Da quest Não é quest Eu confundo as palavras É do evento Tá Pirulito E core Não, não quer Esse aqui é místico Guardar pro rapaz Já temos 4 Pra entregar pra ele E quantos Quantos bargos Eu tenho Eu tenho 14 Metade da quest Já foi feita Ó Aqui só tem 3 já Já notou 1 Caramba Esses bichos são fortes Tô sem defesa Já estamos De 17 E Faltam 6 cripto E 4 Arqueirinho Vamos lá Tula Acho que Esse armadilho Aqui é melhor Level 17 Esse aqui Level 10 Aí ficou bonitão Meu Meu FS Assim que eu Acabar essa parte Eu vou Pegar a benção do dia Pra poder pegar mais Level fácil Mais rápido Como eu gravei Faz um tempinho Então eu posso usar Eu não posso usar Duas vezes a benção Que é uma Uma hora por dia Só que eu tenho que Saber se é na Inavisco Ou Vila Ruine Que eu tenho que ir Como é que anda Aí Nossa Falta mais 3 Eu tô contando Com esse aqui Agora faltam 2 Com esse aqui Mata aqui Meu amigo Ah, mata esse aqui Que ela tá querendo Bora Deixa ele Bora Faltam só 2 Agora Caveira E cripton Tá, eu preciso De 3 cripton 3 cripton Ó Subiu Minha arma evoluiu O que eu preciso Agora? Eu preciso De guerreiro do mal Que é lá onde Eu comprei o core Pra vir na visco Tá, os 2 desafios Eu já completei Só que o meu Tula tá vivo ainda Seguinte Eu vou esperar O Tula morrer Vou fazer um cortezinho Porque até ele morrer Eu vou deixar ele Trabalhando aí Sem que ele morrer A gente vai pra cidade Finalmente O Tula morreu E eu fiquei Com o level 55 33% Bom, a primeira coisa Que eu vou fazer É comprar uma Esqueci o nome Bracelete Eu não aguento mais Ficar sem bracelete É só vir aqui Você não tem, né Bracelete, né Não, é o rapaz Do lado aqui Por mais que seja O bracelete Mais Fraquinho Do jogo Ele cabe 24 Poção É isso que eu preciso No momento Só pra colocar Minhas Coisinhas Aí Esse 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 Owen Que é a quest Diária Ele vai me dar Uns itens E eu posso Fazer de novo Porque Essa quest Em andamento Que eu tinha É de outro dia Você pode fazer isso Você pega do dia Mas você não precisa Fazer no dia Essa aqui é de outro dia E deu um XP Ele me deu Todas essas Coisinhas Forças Agora eu vou pegar Do dia de hoje Mesmo E do dia de hoje Ele pediu pra eu matar Golem de areia E carneceiro Golem de areia E carneceiro Fica Fica no mapa Tá, eu sei que mapa Que é Mas eu não vou lá Agora Eu esqueci o nome Do mapa Mas eu sei qual que é Vamos continuar Nessa quest Calabouça antigo A limitação Desse mapa É level 40 A partir do level 40 Você pode entrar Aqui tranquilamente Esse é um mapa Que eu upei bastante Na minha vida Acho que muitos de vocês Que eram as antigas Deve ter o pato Pra caramba Aqui Level 1 No level Level 1 não O andar 1 Segundo andar No terceiro andar E só porque Não tem mais andar A coisa mais chata Desse mapa É essa aranha Pelo amor de Deus Como eu detesto ela Ela deixa a gente lento Dá uma agonia Eu vou até soltar o cristal Já que eu quero Que é o Tula Na verdade Eu não ia usar O cristal de Tula Nesse mapa Eu ia usar O cristal de Kelveso Ou de Valento Mas já que eu Estou aqui Vou matar esses trem E o mob Que eu preciso matar É esse guerreiro do mal É exatamente Tula Faz a festa E eu acabei esquecendo A benção do dia Ai caramba Fazendo as coisas Na pressa Acabei esquecendo Agora já era Ah Tula Vem logo Tula Caramba O Tula ficou preso lá Tula Chega mais Tula Você tá mentindo Aí Essa aranha É uma coisa de doido Mano Mata aranha Que eu resolvo o resto O Tula Tula tá meio fraca Deixa eu ver Quantos que eu consegui Matei quatro E depois Eu acho que Eu vou ter que matar Esse Cara Eu esqueci o nome Não é carnisseiro O carnisseiro É a versão Mais forte dele É o decapitador Eu vi nesse local Que tem bastante Desse mob Ele não é tão forte Mas se você tem cristal Fica mais fácil Uma coisa legal Dos cristais Hoje em dia É que Eles te seguem Pra onde você for Desde que você Não saia do mapa Antigamente Quando eu comecei a jogar Os cristais Caia tudo pra trás Eu acho que tinha Até cristais Que atacavam entre si Você soltava Dois cristais Algo assim Eles se atacavam É uma coisa de doido Ainda bem que Você pode ir Qualquer lugar Eu tô Vindo pra cá Indo pra lá Pra ver se encontro Esses mobs E o Tula Sai arrasando Com tudo Acho que eu não Eu não preciso De tanto agora Nossa Preciso de 15 ainda 15 já tô indo Pro level 58 Vamos Tula A vida do Tula Tá acabando Mas a pior parte É matar eles Sem Sem poder Eu não treinei Nenhum deles Deixa eu mostrar Um pouco Ah você Ah não Você é Fixo né Ah morreu o cara Você é fixo também O que que é fixo É só pra aumentar As habilidades Você é de ataque Bem ruizinho Esse aqui é legal É mais ou menos Esse aqui é mais forte Esse aqui Tá esse aqui é mais ou menos Esse aqui é um Um buff O que que ele aumenta Atordua temporariamente Os inimigos Ah tá Atordua alguém Sei lá Você Você é a melhorzinha Vem cá Mas como eu não tenho Nenhum treinado Você tem que treinar Os golpes Pra você Deixar eles treinadinhos 100% É só comprar um item shop Lá Facilita a sua vida Mas como eu sou Das antigas Eu treino todos Meus poderes Gastar no item shop Eu não conheço Prefiro gastar item shop Com XP XP up Essas coisas Se precisar de resu É Drena Presa Mas se você tiver com pressa É bom você comprar O item shop Vamos focar então Eu preciso de 13 13 Eu vou soltar mais um Tula Só pra arrasar geral Olha que legal Olha que legal O que é dizer treinar Você tá vendo aqui Que demora pra carregar o poder Por quê? Porque o meu poder Tá 21% Tem que deixar ele 100% Depende do golpe Você tem que usá-lo Sete vezes Pra ele poder Subir 1% E cada vez Ele vai ficando Mais rápido Na tier Que eu tô Pra conseguir A tier 3 Tem uns golpes Bem maneiros Calma aí Calma aí Tem pra cá Tem um Guerreiro do mal ali E no final Eu acho que vai ser 50 Decapitador mesmo Aqui Já encerrou Aqui Faltam Um Falta não Só falta um Certinho E temos na última Que é o decapitador mesmo Aqui tem as Versões Matura sua arma Caçando 50 decapitadores Agora só ir Na caça dos Decapitadores Decapitadores Como eu já disse É aquele cara Que usa Uma foice Uma foice não Uma xere gigante Um machado Um machete Não Facão É Tipo um facãozão O cara do facãozão Esse vídeo aqui Poderia ter sido bem Curtinho Mostrando só como é a quest Mas como Essa é uma série Por isso que eu tô fazendo Do jeitinho Assim meio Tradicional mesmo Como se eu estivesse Fazendo uma live Tá Um decapitador Esse aqui vai demorar Horrores Mas o importante É que você já sabe Que eu tenho Matar decapitador Só faltam Dois Decapitadores Agora Tem um aqui E outro ali E meu Tulo vai morrer Já também E meu último Decapitador E vamos sair daqui Level 61 E um Acabei Acabei a quest Eu comprei Eu não comprei Core Tá Eu vou Lá em Navisco E uso o portal De lá Simbora Adeus Tula Obrigado pela sua ajuda Você foi De uma Tremenda ajuda O tempo Que eu economizei Foi gigantesco Chegamos aqui No Mestre Verkhan E eu Vou ter grana Pra comprar as coisinhas Eu vou Só entregar A quest Pra ele Ele vai me dar Um anel Meu HP Foi aumentado Em 15 Isso aqui é pra Redistribuir Meus pontos Não Não quero Não Ah Esse aqui é pra Caçar os muffins Depois no próximo vídeo Eu faço isso Tá bom Você não vai me deixar Ah tá Eu achei que ele Não ia me deixar Abrir essa tela Estamos na terceira tier E já vamos Comprar nossas habilidades Esse machado Aqui é bom pra caramba Golpe da vingança Não tem muro Sabia que não ia ter ouro Eu vou Vender essas coisinhas Aqui eu vou conseguir ouro E antes de encerrar o vídeo Eu quero mostrar Essa habilidade Que eu acho bem legal É uma das habilidades Que eu vou treinar Até eu conseguir O golpe oficial Dele mais forte Lembrando que eu não entendo De FS Tá Então não esperem Grande coisa 34 defesa Conselho de absorção Essa botinha tá melhor Fechou Tô com uma graninha agora Você pode ir embora Você pode ir embora E vamos comprar Nossos últimos golpes Ali Só faltou um Não Faltou Faltaram dois Quanto custa isso aqui Ah cara Tá bom Tá bom Depois eu faço a quest E 20 mil Eita Não tem 20 mil não Tá Eu vou ficar sem comprar Aquela habilidade ali Eu quero mais Mostrar pra vocês Essa habilidade Vamos ali Primeira cidade E encerramos nosso vídeo Ah Uma coisa importante Cada quest que eu faço Essa tiara Esse negócio Que essa Eu não sei qual o nome disso Capacete Muda Quando você começa o jogo Você tá sem nenhum Olha que chique E também Eu ganhei um anel Esse anel Esse anel aqui Ele é muito bom Só que ele dura uns Cinco dias Igual essa arma Então É só pra dar uma forcinha mesmo Automaticamente Os itens somem A partir dos cinco dias Do quinto dia Chegamos E Vamos lá Colocar essa aqui Eu posso colocar também Como opção Eu clico Na verdade eu aperto Alt F1 Não Eu clico com outro botão E aperto F1 Não Ah não Aqui em cima Não é inteligente Isso Você clica em cima dela Com o outro lado do botão E aperta qual F Que você quer Até F8 Assim Enquanto você tá na batalha É só apertar o F F1 F2 F3 Que você consegue Olha que coisa linda Essa habilidade Pra treinar Vai demorar Um século Essa aqui Era a habilidade oficial Do FF Antes de ter A quinta tier Que nem A próxima tier É a quarta Que eu irei fazer Na verdade já posso fazer Que é a partir de level 60 E a quinta tier Que é Que é level 80 Quem é das antigonas Não conhece a quinta tier Então Vamos encerrando o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de entrar no discord Se você quiser jogar comigo Ou quiser trocar ideia Comigo lá O link tá na descrição E vamos matar esse duende macabro Com esse lindo golpe Que coisa maravilhosa Ficando aqui pessoal Até a próxima E Falou